A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo é a função Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Basta o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não perdo o clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria A infinidade de uma quimera Queria sempre essa alegria E ver sonhando quem me dera Doutorna é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Doutorna é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A noite cai A chuva atrás O medo é a função Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não perdo o clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Tranquilidade, uma quimera Queria sempre essa alegria E ver sonhando quem me dera Doutorna é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Doutorna é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal 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 É imortal